Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no três, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou Tá fome! Tá fome! Uu, 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 uu Quero ver matar ele! Ei, quero ver matar ele! Ei, 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 ei Quero ver matar ele! Ei, 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 ei É desse jeito o máximo o respeito mata aqui no improvisado É batalha de achocolatado, então o leite vai ser descartado Marroco, eu vou prometendo insano, cê sabe que rima no preto abusa Esse é o Todd, essa é a Todd, não vai me enganhar nem que a vaca tuça Mano, Todd não arruma nada Desculpa a truta, cê não aguenta na disputa Por isso, é só uma piada Minha rima quer pique mapeada Sabe, mano, que eu não sou calouro Minha rima quer pique mapeada Os piratas abordam e cê nunca acha o tesouro Tru, é desse jeito, eu sou verdadeiro Eu sou cristalheiro, cê não acha o tesouro Cê só rouba e só cê só fecha com o tesoureiro Mano, eu sigo insano, mano Você tá ligado que agora os versos não tá em queda Cê fecha só com o tesoureiro Escrevo meia direita no papel e na sua cara é só pedra Cê falou que é batalha de chocolate E que o leite vai ser descartado Mas agora eu digo, meu amigo Como se faz um bom improvisado Rimando em tempo integral Eu faço tudo que você não faria no estado Isso significa que ele é o leite Mas seu talento é que tá desatado A gente tá nesse pincel e assim Nossa rima é o ovo do pai Da parte que vem provendo de mim Faço freestyle e você faz a parte E a sua parte é um tanto ruim Deixa os pretos que alcançam o topo Enquanto isso, descontuco o pretinho Foi, a gente faz esse passo E é nesse pique que eu vou Agora eu quero ouvir o compasso do meu amigo Leite Salvador Eu entendi que vocês que eu me deixo de lado Cê sabe que essa é a proposta Dois MC que é frustrado Que fica se atacando com medo da minha resposta Gente, não sabem por que cês são deprimente Eu mostro que com certeza suas ideias Agora preto nunca que vai pra frente Ele fala que vai me deixar de lado Mano, sou tipo MC Da IC tá fudido Os esquecidos sempre lembram de mim Porque eu sempre lembro de todo esquecido Mano, eu sou uma passagem Sabe que eu faço, sagacidade Vou fazendo rima, mano Cê sabe que agora eu mostro Isso é de verdade Você fala que eu sou leite, mano Cê sabe que agora você é um babaca Mas quando se trata da sociedade Tionga já disse Cê precisa salvar nada Isso não é certo Mano, tô esperto Sabe que eu sigo no meu caminho reto Mano, sinceramente eu te provo Que agora o seu pretalino é concreto Sabe por que Vocês querem me deixar de lado Da batalha Eu não tô entendendo nada Sem maldade Que rima, canalha Então vai embora Os dois de mão dada Mano, sinceramente Vou sendo eficiente Vou te bater Num monte de ponte Seguinte Cê sabe que agora Vai de repente Me deixar de lado Mas sabe que eu faço a rima Que é eficiente Me deixar de lado Que enquanto eu tô despercebido Eu que tomo toda a frente Ele que toma a frente Mas vou explicar Ele diz que tá tipo o MC Só que isso é rinha Já ouviu falar A gente vai me daria assim De uma forma que é particular Agora eu explico para você Por que que não vale a pena Te atacar É que amigo Cê quer que eu esteja Sempre falando Trocando com você Que é ideia consciente De frente pra frente Sai do MC Vai para o Tinder Então é isso que eu trago Não faço E agora eu te digo Não é questão De atacar o aliado É que eu prefiro Fazer inimigos Não Prefiro fazer meus amigos Irmão E você é um deles Não é Por isso que nessa batalha Com preta Eu vou de mão dada Mas você vai a pé Ou seja Agora eu falo Cê gosta Ele vai a pé E você vai Como com a Todd Só que com a cabeça Carrestada nas costas Comigo cê não vai De mão dada Comigo cê não vai De mão dada Nessa parada Cê volta para o seu Cubículo Na verdade Hoje é um preto E um beatbox Cala os dois ridículo Eu tenho esse preto Né mano Sigo um insano Esse que é o plano Agora eu vou matar Esse cara aqui Na minha frente É um loco profano Tá tipo o Jonga Tá tipo o Emicida Esse que é o conceito Eu rimo assim Pra que no futuro Eles falam Que estão tipo o preto Tio Tá entendendo né mano Você sabe Truta que é essa parada Na verdade mano Você sabe Que agora Essa que é a levada Eu não quero te deixar De lado Ou arrombada Aqui nessa parada É que quando o assunto É de preto Esse branquelo Não entende nada Aê família Aê família Aê família Primeiramente Palmas pro beatbox Aí mano Agora Vocês vão escolher Os dois melhores Pra fazer mais um bate e volta Certo Por ordem de rima Barulho para as rimas Mão pra cima e barulho pro preto Salvador Salvador Uou Tod Salvador Salvador foi melhor que os dois Agora vamos lá Mão pra cima só Sem barulho Mão pra cima pro preto Aê satisfação de verdade Fica levantado Fica levantado Tod E Salvador No bate e volta Certo Ó a votação Foi acirrada Os três representaram demais Palmas pro preto aí E o beat do Michael Meu Deus Ai Vamo lá Uou 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 Fala o que hein Quem quer batar na boa grita o que O que Quer batar na boa grita o que O que Quer batar na boa grita o que O que Sangue 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 Demorou 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 Ah Chega 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 Sem me chamar de branco Não sou dessa cor Já sei é falsa que nem bojo Sem maldade o que minha cor me fez me noja Mais do que seu próprio olhar de nojo Mas não fale isso para mim Porque eu já sou um branco conscientizado Quem atacar um branco Ataca o sacista Que anda mascarado Só que eu não te chamo esse branco Meu parceiro Cê sabe que eu falo nem tojo Eu sou MC Quem eu sou pra julgar a sua cor Não tenho cara de estojo E não se liga que eu faço no free Não te olho com a cara de nojo Se o branco tá disposto Tratar comigo ao vosso amigo Não é de hoje que eu te rojo Você quer virar estojo Cê sabe que esse que é meu dia a dia Você vira estojo Eu viro o caderno Que é aqui que eu escrevo minhas poesias Mas sinceramente Sabe que agora o verso é sem treta Você é estojo Eu te explico Usando o mic eu faço caneta Sua poesia é só de caderno Por isso seu fritario é precário Minha poesia não vai pro caderno Porque o que eu penso é meu imaginário Ou seja isso elevado Não se escreve no diário É questão de ter as suas palavras Valeram mais do que palavras no itinerário Minhas palavras tá lá no caderno Minhas poesias é improvisação Só que eu sobrevivo no inferno Tudo que eu faço é de coração Não importa falar de poesia Que isso tudo é em vão Tenho poesia no muro Mas não adianta nada se a poesia não tiver na ação Se a poesia não tá na ação Por isso que eu digo pra você Sabe por que poesia é ação? A Toad te explica qual é Porque alguns pensam que poesia É você se tornar um Jordan Piri Mas você não vira um Jordan Piri Amigo, só tendo um Jordan no pé Eu não quero ser Jardim no pé Manu sabe que agora eu vou nessa sessão Eu não sou Jordan Eu tô mais pra Jorge Porque hoje eu tô matando esse dragão Mas agora você sabe que agora essa é a parada Te dei um pau na sua modalidade Só pra dizer que você é superestimada Só que eu não tenho modalidade E na verdade a superestima vem do peito Pois eu faço direito E agora essa bando caiu no meu conceito Sabe por que? Você é Jorge Mas a sua ruma não arruma nada Você pode até matar o dragão Eu que limpo o sangue com a espada Nossa, vamos lá Salvatória, família Mas o que que é isso, meu Deus? Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Salvador Toddy Salvador, próxima fase Palmas pro Toddy aí Uma candidates Para as rimas do Salvador Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi Vamos lá People